Sonhador Sempre acreditei Que a vida fosse só uma viagem Que o mundo é mar e eu, marunjo, a navegar os sete mares De peito aberto fui o mundo desbravar Nadei até o céu, voei até o fundo do mar Assim, desse jeito diferente eu vou levar Ali na fechadura eu quero a porta Porque marujo bom não se faz em mar tranquilo Levanta velho e bora navegar Nostraguinar, manter a fé e levantar a âncora Porque marujo bom não se faz em mar tranquilo Levanta velho e bora navegar Não estagnar, manter a fé e levantar a âncora Pra não ficar só no lugar Sonhador Sempre acreditei Que o amor é salva-vidas desse mar de desespero Não tenha medo Não tenha medo e vem E levantar a fé e levantar a âncora Pra não ficar só no lugar 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 Sonhador, sempre acreditei Que o amor é salva Vidas nesse mar de desespero Não tenha medo e vê Por que marujo bom não se faz Em mar tranquilo, levanta velho e bora navegar Nostagnar, manter a fé e levantar a âncora Por que marujo bom não se faz Em mar tranquilo, levanta velho e bora navegar Nostagnar, manter a fé e levantar a âncora Pra não ficar só no lugar Pra não ficar só no lugar Pra não ficar só no lugar Pra não ficar só no lugar